Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da Emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre um encontro especial, que é o Emekgram, que é o Encontro das Mocidades Espíritas de Campo Grande. Para a gente conhecer um pouquinho desse encontro, nós convidamos o Marcelo Lucas. Ele que é um dos coordenadores do encontro. Olá, Marcelo. Bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá, companheiro. Fala aí, Leonardo. Tudo bom? Tudo bom? Ouvintes aí, prazer em estar aqui mais uma vez para falar desse nosso encontro maravilhoso, que é o Emekgram, que é um encontro que com certeza a espiritualidade organiza com todo carinho. E a gente está muito feliz de estar aqui para falar um pouco desse encontro com vocês. Marcelo, nós te agradecemos a oportunidade de ter você novamente aqui no Espaço Jovem. Meu amigo, como é que começou o Emekgram? O Emekgram começou, irmão, em 1980. Tem uma estradinha boa aí, né? Ele surgiu a partir de um grupo de jovens, né? Junto com a nossa querida e amada aí, trabalhadora do Movimento Espírita aí, que está nos ajudando lá da espiritualidade, que é a Heloísa Helena, né? Muito conhecida aí no Movimento Espírita. E a Heloísa, junto com alguns jovens, Alexandre Braga, Jânio Darkson, Humberto Braga e outros pioneiros, aí o Pedro também, que não posso esquecer do Pedro também, começaram a movimentar esse tipo de ponto. baseado na Comerge, né? Que é o encontro do Carnaval, algumas regiões começaram a fazer os seus encontros, né? Então, já tinha alguns encontros como o de Valença, já tinha o Mejeval, né? Mejeval, se não me engano, acho que é o nome. O encontro de Angra, que já existia, o que é do Conjear. E aí, desses encontros, a gente começou a batalhar aqui o nosso aqui. E aí já tinha surgido em Bangu o encontro. E aí, depois, um ano depois, em 1980, saiu o Emegran e o Emesc, que é o encontro de Santa Cruz, né? Então, saíram todos filhotes da Comerge, né? São filhotes da Comerge. É, a Comerge, ela motivou a criação de vários encontros espíritas. A gente vai vendo aí que, no caso aqui, a Conjevita, Comejaca, Comema, entre outros encontros, surgiram justamente a partir da Comerge. E é justamente esses encontros que mobilizam os jovens a se integrarem, né? Porque, se a gente for parar para analisar, os jovens não se reuniam. Então, a forma que eles têm de se reunir é através desses encontros regionais, né? E por falar em encontros, amigo, como é que surgiu a ideia desse tema desse ano? É, só te fazendo um parênteses aí, que realmente esses encontros foram todos motivadores, né? A Comerge é o grande motivador disso tudo, né? E eu era o que eles chamavam de papo-encontro, né? Eu estava em todos eles, o Comejaca, eu participei, o Mejeval, eu participei de todos esses encontros. Então, assim, a experiência de participar, né? Faz com que a gente consiga construir alguma coisa a nível de encontro, a nível de organização. E o Emigrã, esse ano, a gente está com um tema que foi retirado de um pedaço da música Juventude Decisão, que é o tema é Com que Tintas vai pintar o painel da própria vida, né? A gente costuma pedir para os jovens, no final de cada encontro, dar sugestões de temas, né? Que eles gostariam de ser trabalhado. E esse tema acabou saindo de um jovem daqui, né? De Campo Grande, que participa lá do Grupo Espírita Tereza de Jesus. Ele, inclusive, né? Ele hoje está coordenando a mocidade de lá. É um jovem bem jovem, mas é um cara fantástico, que é o Flavinho Peixoto. E o Flavinho deu essa sugestão, mandou para a gente, a gente adorou e a gente comprou, né? O que a gente achou é com uma linguagem jovem, né? Tem uma carinha deles, né? E a gente achou super fantástico. E a gente começou a batalhar em cima desse tema. O que a gente queria com esse tema? O que a gente queria levar? Aí pegamos a letra da música toda. E a música fala muito dessa questão da ação do jovem. Então, a gente quer justamente com esse tema trabalhar isso. O protagonismo juvenil. É que eles acabem percebendo que eles são protagonistas da própria vida. E que esse protagonismo, ele precisa ser colocado em ação para caminhar com Jesus, né? É um protagonismo que pode levar ele para os dois lados, né? Para o lado não muito legal, mas caminhando com Jesus leva para um lado muito legal. Então, é esse o enfoque do encontro, é o protagonismo juvenil. É interessante isso que você está falando, Marcelo. Porque hoje em dia, né? Isso está sendo muito dialogado no movimento espírita. Porque a gente tem visto uma evasão de jovens que não começou hoje. Já começou já há algum tempo, a gente sabe. Essa questão do protagonismo juvenil, ele começou a ser reparado tem pouco tempo. Não só o protagonismo juvenil, como também a participação das crianças dentro da instituição espírita. É algo que, nesse período de pós-pandemia, com a falta de trabalhadores nas casas espíritas, isso tem ficado cada vez mais evidente. Eu tenho participado de alguns encontros, né? A nível CERJ e tudo. E tem se falado muito sobre isso, sobre hoje a falta de jovens no movimento espírita, né? E a necessidade do jovem estar no trabalho na casa espírita, né? E aí é que vem aquela questão que a gente vem trabalhando muito, né? Que é a questão da inserção do jovem também na casa espírita desde a infância. Porque muitas vezes isso não acontece. E é por isso que hoje a gente tem também essa demanda toda. Então, o que eu vejo é que, através desse tema, né? A ideia é não só haver essa questão do protagonismo juvenil, mas também nesse pós-pandemia, né? O jovem começar a se enxergar como o trabalhador do presente, né? Como aquele que vai dar continuidade ao trabalho na casa espírita e também me remete a algo desse pós-pandemia, onde o jovem está refletindo sobre esse novo momento que ele se encontra, né? Está se buscando, se encontrando. Não tem a ver com isso, amigo? É, Léo. Tu pegou o espírito da coisa mesmo. É por aí mesmo, né? Dentro desse protagonismo aí, a gente quer fazer com que o jovem se sinta pertencente a esse espaço da casa espírita, não só da casa espírita, como do movimento espírita. A gente quer que o jovem faça parte de toda a construção das atividades da casa espírita, das atividades do movimento espírita. Tanto que a gente está trazendo para o Emegrã muitos jovens para nos ajudar na construção do encontro. Começando aí pelo próprio Flavinho, né? Que o Flavinho, junto comigo, ele está trabalhando junto com a parte de estudo, a parte de arte, né? O Flavinho, ele é músico, né? Então, ele tem todo um traquejo com música. Então, assim, a gente está trazendo vários jovens para essa construção. E é isso que você falou mesmo, né? Ele se sentindo pertencente ao processo, ele se envolve com o trabalho, se envolve com a casa e dá continuidade ao trabalho da casa. É aquilo que eu falo para o pessoal da coordenação. Gente, a gente está ficando velho, né? A gente já está tendo que passar a experiência, bastão aí. Então, a gente precisa trazer esse jovem para cá, para perto da gente, para poder ver como o trabalho funciona, para a gente poder dar a cara deles também no encontro, né? E eles darem prosseguimento ao processo, né? Então, isso aí é o espírito do 34º Emegrã. E, além disso, amigo, a gente tem visto também iniciativas como a do CERJ. Nós tivemos agora, no último sábado, o Ocupa-se-ERJ, onde a proposta era que a juventude se apropriasse do próprio conselho, porque muita gente não conhece o conselho escrita do estado do Rio de Janeiro. Então, foi interessante que, nesse último Ocupa-se-ERJ, foram jovens do interior, entendeu? Então, nós tivemos jovens de Niterói, jovens de regiões mais afastadas, jovens aqui do Rio de Janeiro, que estavam lá presentes, e tiveram a oportunidade de conhecer o espaço do CERJ, além também de participar de atividades. Então, assim, até quero aproveitar, parabenizar, né, a área de educação espírita do CERJ, pela iniciativa, e por estar trazendo esses jovens, e aos seus, que abraçaram também essa iniciativa, e fretaram ônibus para vir aqui para o Rio. Então, é muito bom isso, e realmente a gente tem que abrir o espaço para o jovem. Mas, voltando à questão da organização do encontro, você estava comentando, Marcelo, que agora vocês estão justamente buscando essa iniciativa do protagonismo juvenil para que eles possam estar participando do encontro. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre como é feita a montagem do encontro, depois dos temas, como é que é feita a seleção das atividades e o trabalho das outras áreas. Você tem como falar isso um pouquinho para a gente? Tem sim, velho. É o seguinte, né, a gente juntou, né, a coordenação geral do encontro, mais alguns jovens, né, quer dizer, os dois jovens, né, que estavam perto da gente, né, e a gente criou todo o trabalho. Criamos o objetivo, né, que a gente já falou, que é trabalhar o protagonismo do jovem no Caminhar com Jesus, né, a gente criou toda a justificativa, que foi isso aí que eu acabei de falar, da questão do pertencimento, e a gente dividiu o trabalho em três blocos, em três momentos, né. O primeiro momento seria a gente trabalhar com o jovem a escolha da motivação, o que motiva eles a caminhar, né, quais são as coisas que motivam eles a caminhar. E aí a gente colocou, e a gente vai trabalhar muito isso com a arte inserida nesse processo, né, a gente vai trabalhar muito com a arte nesse encontro. Então, a gente vai trabalhar alguns temas em rodas de conversa, como o que motiva eles a escolher? São os amigos que motivam eles? É a mocidade espírita que motiva eles? É a família que motiva? É os ídolos que motivam? Ou é o dinheiro que motiva? Então, a gente vai trabalhar em rodas de conversa esses cinco temas, que eles vão escolher lá na hora, né, vai estar disponível para eles, eles vão escolher, e dentro desses temas a gente vai conversar sobre se essas motivações, o que fazer com essas motivações, o que é bom, o que é ruim, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, né, como deve ser feita essa escolha, né, essa motivação é positiva ou é negativa. Então, a gente vai trabalhar, e baseado nas próprias obras básicas, a gente vai trabalhar esse primeiro momento, né. O segundo momento, a gente vai, depois que eles entenderam o que é essa motivação inicial, o que é se motivar, né, a gente vai trabalhar com eles, o que impede eles de caminhar, né, o que impede eles de, baseado nessa motivação, eu estou motivado, eu quero ir, mas o que me impede de ir, né, de continuar essa caminhada? E aí a gente também vai trabalhar com algumas questões de arte, mas estudando os temas, né, que é relacionamento, acomodação e planejamento, controle das emoções, disciplina e ansiedade, né, que a gente vê, são os pontos principais aí da questão do impedimento de caminhar. Você está num relacionamento com alguém e, de repente, ou você não tem uma família espírita, ou você não tem um namorado, uma namorada espírita, então, isso te impede, né? A questão da acomodação, como você não tem um planejamento legal, você não se planeja, você não se organiza, então, você acaba se acomodando nessa motivação, né? A questão dos sentimentos, né, você tem um boom de sentimentos dentro de você, que mexe com você e você não sabe lidar com essas emoções, e, então, isso também te impede de caminhar, né? E a questão da ansiedade e da disciplina. A gente tem hoje as crises de ansiedade muito fortes dentro do processo e como a gente se disciplinar com relação a isso, né? Eu vejo que a disciplina, organização, planejamento, leva ao controle dessa ansiedade e leva à construção desse caminhar. E o último momento, que é depois que você entendeu você entendeu o que quer se motivar, você entendeu o seu impedimento e como lidar com isso. Então, agora é a hora de você viver. É o faça agora, né? Que a gente chamou o terceiro momento do faça agora, né? Que é justamente o momento onde eles vão trabalhar os temas como iniciativa, cultura positiva, liberdade, ação e coragem. que a gente escolheu esses temas para trabalhar também em roda de conversa, trabalhando a arte junto, né? E aí a gente vai... Nesse último momento é muito interessante que a gente pegou alguns trabalhos como trabalhar com areia, com argila, com sucata, com biscuit, com recorte, colagem, que durante o processo, né? Eles vão poder... Botando a mão na massa, né? Com algumas coisas, eles vão trabalhar esses temas aí em roda porque eles também vão escolher qual o tema, o tema que ele quer trabalhar e dentro desse tema ele vai trabalhar baseado na arte aí. Então, o encontro está assim e no final tem uma surpresinha para eles que é uma banda espírita que vai tocar para eles lá, que é a banda do encontro, que vai tocar lá no final do encontro para eles. Ah, daqui a pouco vamos falar mais sobre essa questão da arte, com certeza. Marcelo, mas eu achei bacana que você falou alguns pontos, que foram pontos aqui que eu guardei que vão acontecer na MacGram. Primeiro, a questão de se trabalhar o relacionamento abusivo, né? Hoje isso é algo que está muito em voga porque a gente, durante a pandemia, viu dentro da própria estrutura familiar essa questão do relacionamento abusivo e aí a gente começa a ver o quanto isso impacta na vida de cada um. E o outro aspecto que você também comentou é a questão da ansiedade, porque nesse pós-pandemia a gente vê que com a pandemia muitos jovens e até pessoas, né? Estão passando por um processo ainda emocional muito grande, estão buscando se refazer. Então, eu mesmo participando de alguns encontros espíritas e como evangelizador, né? Eu tenho visto em alguns encontros muitos jovens comentando sobre medidas que estão tomando para justamente buscar se reencontrar, porque a pandemia, ela mexeu emocionalmente com todos nós e principalmente com esses jovens que ficaram nesse tempo todo reclusos e isso afetou emocionalmente. Então, muitos têm relatado que estão buscando atividades que sejam mais tranquilas, estão buscando acompanhamento psicológico e aí eu percebi, pela tua fala, que o Emek Graham vai trabalhar bem isso, né, amigo? É isso aí, Léo, é exatamente isso. A gente quer trabalhar essas questões pós-pandemia, né, e ajudar eles a encontrar um caminho, um caminhar com Jesus, um caminhar aonde eles possam mostrar quem eles são, mostrar as dúvidas, as ansiedades, as angústias deles, e saber que dentro da doutrina espírita tem esse porto seguro, que dentro da doutrina espírita tem todas as respostas para todos esses conflitos. Então, é isso que a gente quer mostrar para eles, a gente quer mostrar para eles que tem aonde eles se segurar, tem aonde eles se consolarem, tem um colo para eles, né, e que esse colo a gente afaga e mostra o trabalho para eles, né, nada melhor do que combater todas essas agústias do que o trabalho, do que a ação, né, que é a fé ativa. Então, a gente vai trabalhar essas questões com eles e ajudar nesse processo. A gente sabe que um dia só a gente vai botar só aquele gostinho dentro deles, né, só jogar a reflexão, né, na verdade, o que a gente gosta muito de trabalhar aqui, isso é uma característica nossa aqui de Campo Grande, é que o emigrã, ele é uma semente que a gente joga e que as mocidades espíritas dão continuidade depois, né, existe uma continuidade, as próprias mocidades pegam os seus planejamentos e dão continuidade nos temas trabalhados no emigrã para que você haja uma continuidade nesse processo, para que essa reflexão vire uma coisa concreta dentro da cabecinha deles, entendeu? Então, a gente tem, já tem esse hábito já há bastante tempo fazendo assim. Não, isso que você falou, Marcelo, é muito importante. Eu participo, né, de vários encontros espíritas e hoje a gente tem visto, infelizmente, durante o trabalho, também a demandada também de algumas casas espíritas, né, às vezes a casa espírita, ela manda o jovem para o encontro, mas os facilitadores, eles acabam não participando do encontro. E essa participação do facilitador, do evangelizador, é muito importante. Porque ele participando do processo de construção, ele, naturalmente, após o encontro, ele vai saber trabalhar aquilo que não foi desenvolvido no encontro. Então, eu acho importante, hoje, até estar falando isso, porque a gente não costuma muito estar abordando isso aqui no Espaço Jovem, mas, estar fazendo esse processo de conscientização com os evangelizadores, da importância deles participarem dos encontros regionais. Porque, um encontro regional, ele abre portas, não só para você, como evangelizador. Você, cada vez mais, você está conhecendo, né, essa juventude, porque uma coisa é o jovem dentro da minha casa espírita, outra coisa é o jovem da minha região, outra coisa é o jovem de comerge. E é importante você conhecer o seu público-alvo, porque o seu público-alvo não é só o público-alvo da casa espírita, é o público-alvo da sua região, até porque muitos desses jovens trazem outros jovens para participar da evangelização. E a gente tem que estar preparado, sempre buscando se renovar. E participar dos encontros é uma forma da gente estar trocando experiências, porque é importantíssimo isso para o evangelizador, ele está trocando essas experiências ali com outros evangelizadores, né, e o aperfeiçoamento, porque cada vez mais, em cada encontro que a gente vai tendo, a gente vai se aperfeiçoando como trabalhador do movimento espírita e como evangelizador. Então, assim, esse trabalho que vocês desenvolvem pós-EMEC-GRAM, né, de estar aproveitando aquilo que já foi trabalhado na-EMEC-GRAM e aperfeiçoando isso na evangelização, eu acho que é metodologicamente o correto. É o que todos nós, como facilitadores, eu falo isso que eu sou facilitador, né, deveríamos fazer nas nossas casas espíritas. Se a gente sabe que tem um encontro regional, acompanhar, tudo bem, não tem como acompanhar através do trabalho, tem outras formas de você acompanhar um encontro. No caso, vou dar um exemplo aqui da minha região. Na minha região, tem um encontro da família conjuntamente com o encontro dos jovens. Então, você participando do encontro dos jovens, você vai saber o que foi abordado e aí você vai entender bem como é que você pode trabalhar isso dentro da sua juventude, com os seus jovens. Então, é por isso que a gente tem que também buscar estar frequentando os encontros de juventude espírita. Não só as capacitações. As capacitações são importantíssimas para todos nós, evangelizadores. Os encontros de evangelizadores são importantíssimos. Mas, o que muitas vezes dá também essa bagagem para o evangelizador é estar participando de uma comérgia, estar participando de um ENEF, estar participando desses encontros regionais, como é o caso do Emecgram. Mas aí, Marcelo, mudando um pouquinho de assunto, a gente está nesse período de pós-pandemia, a gente já falou já um pouquinho sobre essa questão toda, mas eu queria que você falasse como é que está essa questão da juventude nas casas espíritas da tua região, estão com poucos jovens, os jovens retornaram, como é que está isso na sua região e na sua casa espírita? Bem, isso aí é um grande desafio. A gente teve um pós-pandemia achando que a casa espírita vinha bombando, porque eles não aguentavam mais o tal do online, que já estavam aborrecidos com o tal do online, e a gente achou que ia ser um boom esse retorno. mas não foi. As casas espíritas estão com muito poucos jovens, a gente tem essa ideia justamente pelos encontros. Eu tinha uma média grande de 120, 150 jovens, e o pós-pandemia e o pós-pandemia tem uma realidade pela metade. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, porque por que esse jovem não voltou? O que está faltando para esse jovem voltar? O que está faltando a casa espírita fazer para que esse jovem volte? então, a gente tem debatido muito isso, conversado muito sobre isso, e baseado nessas conversas, a gente tentou justamente com o encontro trazer isso de volta. as mocidades estão esvaziadas, a minha mocidade em particular, que era uma mocidade muito grande, e hoje está bem reduzido, bem reduzido mesmo, e a gente está com jovens muito novinhos, os mais velhos realmente debandaram, e a gente está nesse trabalho de resgatar esses jovens, mas está um trabalho de férias, a gente sabe que nada é por acaso, tudo tem um motivo, e esse desafio é justamente para exercitar a nossa fé, exercitar a nossa perseverança, e tirar a gente um pouco das horas de conforto, e a gente buscar aí estratégias, buscar novas metodologias, buscar novas coisas baseadas no que eles vivem hoje, hoje a gente tem uma realidade, tem chegado a nossa casa espírita, muitas crianças especiais, então a gente precisa aprender a lidar com isso, então a gente precisa estar participando de tudo quanto é capacitação com relação à criança social, principalmente o autismo, então a gente está recebendo muito dessas crianças e desses jovens nessa característica, mas a gente está batalhando, a gente está batalhando aqui, tentando assim fazer essa motivação, mas ainda está bem devagar, está bem devagarzinho, mas por outro lado também a gente fica feliz porque a gente vê as casas espiritas trabalhando aqui, vê as casas correndo atrás disso aí, então isso deixa a gente feliz, eu já não faço mais parte do seu, por causa de outras atividades, mas a gente vê o próprio seu trabalhando nesse sentido para poder fazer essa motivação e justamente os coordenadores hoje da área de educação do seu, eles trabalham com a gente no Emigrã, então isso é muito importante porque a gente acaba vivendo essa realidade e levam isso para o seu, levam a realidade e a gente vai trabalhando em cima dela. Marcelo, você tocou em pontos chaves também, porque aquela questão, a pandemia e a gente sabe que nada é por acaso, veio justamente tirar a gente da nossa zona de conforto mesmo, entendeu? A gente teve como movimento espírita que é mudar a forma de contato com o nosso público-alvo muito rapidamente, quem diria que início de 2020 nós teríamos reuniões públicas através do Zoom ou através do Meet, cada vez mais atividades através do Instagram, através do Facebook, a gente vendo palestras também através do Instagram, do Facebook, encontros espíritas sendo realizados através das plataformas de videoconferência, enfim, nós tivemos que em pouco tempo nos adaptar a esse novo momento em que nós estamos hoje e é justamente isso agora que a gente vai ter que trabalhar. Na verdade, o nosso público-alvo, eu costumo até falar isso, não só lá na Casa Espírita, como também costumo conversar isso quando eu vou para as reuniões do meu seu, que a gente está muito também nessa questão de avaliar falta de trabalhadores nas Casas Espíritas, o que está vendo, aí está entrando essa questão do jovem, e aí agora é o momento da gente justamente estar repensando a Casa Espírita no sentido, qual é o meu público-alvo hoje da Casa Espírita? O meu público-alvo da Casa Espírita é frequentadores novos, alguns trabalhadores que retornaram, tem jovens nesse público-alvo, então a gente tem que fazer essa avaliação e tentar entender também o motivo de não ter os trabalhadores antigos e não ter jovens, trabalhadores antigos, entender que assim como os jovens podem estar passando por problemas de saúde, tendo que se cuidar por causa disso, porque foi o que a pandemia deixou de resquícios, então muitos estão pensando e se cuidando emocionalmente para poder retornar, alguns estão tendo que dar ajuda às famílias, porque naturalmente a questão também de poder aquisitivo a gente sabe que mudou, então os jovens estão tendo que ajudar dentro das suas casas, trabalhando, estudando, então tem todas essas questões, além também de estar tendo que ajudar em casa, familiares que estão doentes, e aí ele tem que dar esse suporte, então eu tenho falado isso, mas essa é uma visão tanto para o jovem quanto para o trabalhador da casa espírita, e na questão do jovem ainda tem outros aspectos, que muitas vezes o jovem ele está tendo que estudar até sábado, então às vezes ele não tem condições de estar na casa espírita, porque hoje as faculdades e o mercado de trabalho estão exigindo cada vez mais, então o jovem não basta ele só ter uma faculdade ou ele tem uma especialização, ele tem que cada vez mais ter mais especializações para estar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é exigente, e aí é que a gente também tem que fazer um trabalho de avaliar, nos avaliarmos se nós estamos buscando também estar integrando esse jovem desde a infância, nós sabemos que infelizmente existem casas espíritas que às vezes não fizeram esse trabalho na infância, porque esse problema, como eu havia falado anteriormente da evasão de jovens, é algo que vem de uns 10, 15 anos para cá, não é um problema da pandemia, já vinha esse problema, e muitas vezes essa ausência de jovens hoje na casa espírita, foi justamente porque não foi feito esse trabalho de pertencimento desde a infância, porque não adianta a gente querer, agora na juventude, só construir esse trabalho de pertencimento, esse trabalho de pertencimento é um trabalho de formiguinha, e que a gente começa a trabalhar desde a infância, e não é só nós evangelizadores que temos que fazer esse papel, a casa espírita tem que abraçar a criança, tem que abraçar o jovem, e criar essas oportunidades para poder inserir a criança já desde a infância nesse trabalho, e aí você desperta esse sentimento de pertencimento, e a partir daí, a gente vai conseguindo com que na juventude, o jovem esteja mais presente na casa espírita, e quando chegar essa fase de trabalho, essa fase de dedicação, que naturalmente eles se afastam, eles, quando estiverem nesse momento, eles irão naturalmente estar participando, com alguma irregularidade, mas vão estar participando, e futuramente vão estar retornando à casa espírita, então, é tudo isso, que a gente percebe que tem que ser trabalhado, agora, Marcelo, você havia comentado que anteriormente, que vocês estavam fazendo algumas avaliações com relação a isso, na região de vocês, o que vocês chegaram à conclusão nessas avaliações? Bem, Léo, na verdade, essas avaliações estão sendo feitas, ainda, porque é aquilo, é parceiro, a gente continua com muita falta de trabalhador, então, os irmãos que estão hoje responsáveis de educação do seu, que é o meu amigo Sandro e a Kátia, eles estão empenhados muito nesse processo, de fazer essas buscas, a gente não tem conclusões, a gente não tem a para definir, é isso ou aquilo, é isso que está acontecendo, é por causa disso ou aquilo, mas o que a gente percebe é muito isso aí que você falou, você vê um mundo muito exigente, um mercado de trabalho extremamente exigente, extremamente cobrando muito desse jovem, uma posição, e o jovem cada vez mais sendo cobrado disso, muitas vezes pela própria família, e gerando todos esses conflitos dentro do jovem, essas crises de ansiedade toda, eu estou em uma escola, na outra escola, eu estou em sala de aula, a gente vê muito isso, quando a gente conversa com a família, a gente vê muito isso, que é essa cobrança excessiva, a questão material está muito forte dentro das famílias, então, a gente percebe que a questão espiritual está deixada de lado, então, eu acho que um dos motivos dessa jovem mais velhas é muito isso, eu tenho até um exemplo prático disso, eu tenho na minha mocidade alguns jovens mais novinhos que já estão fazendo cursos preparatórios para o ensino médio, fazendo cursos disso, cursos daquilo, e muitas das vezes no horário que ele deveria estar na mocidade, se reestruturando, se energizando, criando aquela força vai continuar caminhada, então, a gente para para perceber, então, é isso aí, irmão, a gente percebe que essa cobrança excessiva da família, essa cobrança da sociedade por uma posição do jovem, faz com que o jovem crie toda essa gama de sentimentos aí, conturbados, e acabe esquecendo essa questão espiritual de lado e pensou só na questão material, então, isso foi um dos pontos que a gente já levanta dentro dessa avaliação, que é essa busca aí pela questão material. Outro ponto que a gente observa também é uma acomodação também, por isso que um dos temas que a gente tem no Miguel desse ano vai falar dessa questão da acomodação e da preguiça, que a gente vê, acabou, não queria o online, mas o online era mais confortável, porque eu estava na minha casa, eu estava, a gente vê isso até do adulto, isso, as reuniões públicas, as casas esvaziadas, lá na nossa casa espírita, na minha casa da casa espírita, a gente aboliu o online, senão o pessoal não voltava, a gente só manteve uma reunião de tratamento espiritual no lugar, mas a gente ia por online, a gente também poder trazer o cara de volta para casa, e ele vindo, trazendo a família, trazendo o jovem, esse aspecto também da acomodação também da questão de você estar na sua casa e poder fazer isso de forma mais confortável, vamos colocar assim, que na verdade não é confortável, é mais um pouquinho de preguiça mesmo, da parte de alguns, né? E é isso aí, a gente está batalhando em cima disso, né? Então, assim, eu fico muito com uma fala, uma fala tem uns dois anos, isso, estava no meio da pandemia ainda, e o nosso companheiro espiritual que coordena o trabalho da Comédia, nosso irmão José Grosso, ele colocou numa mensagem dele que a gente não se preocupasse tanto, né? No retorno com as casas cheias, com o jovem todo voltando, né? E que a gente simplesmente nesse período da pandemia que a gente trabalhasse muito com esses jovens que ficaram, resistiram aí a pandemia e ficaram com a gente no online porque esses jovens estariam sendo preparados para receber esses jovens que se afastaram de volta. Eles seriam quem iria recepcionar, quem iria abraçar, quem iria, queria... Então, depois dessa fala do nosso amigo José Grosso, eu fiquei mais tranquilo, né? Claro que gera um pouco de ansiedade porque a gente não vê a coisa ainda devagar, mas a gente sabe que tem todo um processo aí por trás e que a coisa vai se ajustar e a gente precisa até acreditar e ter fé nisso aí, né, para poder realmente até a gente ajudar a espiritualidade nesse processo de trazer esse jovem, esse trabalhador, esse adulto de volta para a casa espírita, né? É, é uma tarefa que não é fácil, né, amigo? Hoje, com esse novo público-alvo, eu digo que não é só o jovem, é também esses novos frequentadores que estão chegando à casa espírita. Nós, muitas vezes, nós temos que repensar inclusive os temas da casa espírita. Hoje, o tema família está muito em evidência, algo que o jovem também pede muitas vezes nas mocidades para que seja trabalhado, a questão também da homoafetividade à luz da doutrina espírita, entendeu? Entre outros temas, né, como a questão do relacionamento abusivo, é algo também interessante a ser trabalhado, são temas que muitas vezes o frequentador que está chegando agora e o jovem, ele está buscando na casa espírita, não só naquele diálogo que a gente tem na evangelização, mas também na reunião pública. E são temas que muitas vezes chegam, porque as pessoas vendo que através da doutrina espírita, elas têm esse consolo, esse alento, elas se sentem fortalecidas para esse novo período que nós nos encontramos, né, período diverso. Então, é bacana você estar passando para a gente isso, para a gente também estar buscando isso, refletindo sobre isso e cada vez mais estar nesse trabalho com os nossos jovens e com os nossos frequentadores da casa espírita. Mas, retornando, amigo, ao Emek Graham, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a parte artística, que você já deu um spoiler, para a gente, tá? E também sobre a questão da alimentação, né? Parece que vai ter aí uns lanchinhos, vai ter almoço, tem como você falar um pouquinho para a gente, amigo? Olha, é o seguinte, é, a gente, a gente parou para analisar aqui e como o jovem gosta muito de arte, arte é uma coisa que atrai eles, que sensibiliza eles, né? a gente resolveu trabalhar o Emek Graham com essa parte artística. Então, a gente vai ter uma sensibilização inicial, que é uma peça de teatro que o meu amigo Flavinho está organizando e o meu amigo Edson está ajudando junto lá e eles vão fazer uma encenação inicial, que é uma sensibilização para o próprio estudo, né? E depois, o primeiro momento não, o primeiro momento vai ser uma roda de conversa mesmo, né? Eles vão, baseado no que eles assistiram da sensibilização inicial, né? Eles vão trabalhar aqueles temas da motivação, o que motiva eles. A partir do segundo momento, os temas que o segundo momento vai trabalhar relacionamento, acomodação e planejamento, controle das emoções, disciplina e ansiedade. Todos esses quatro temas, eles vão estar linkados a uma atividade artística. Por exemplo, a parte de relacionamento. Quem vai ficar com essa parte de relacionamento vai ser a oficina de teatro. Então, como é que vai funcionar isso? O facilitador vai estar lá, vai fazer uma conversa geral com ele sobre o tema, né? de relacionamento para eles fazerem as experiências deles e depois eles vão construir dentro da oficina de teatro um trabalho baseado nessa questão de relacionamento, né? A parte de acomodação e planejamento, o mesmo esquema. O facilitador vai conversar com eles, vai trazer as experiências deles e eles vão trabalhar esse tema com a expressão corporal, né? Então, a gente está assim, tem o tema e tem a arte que eles vão vivenciar aquilo que eles estudaram. Então, está montado assim. E no terceiro momento, que é o momento mesmo da ação, onde a gente vai sensibilizar eles para a ação, eles vão ter essa arte mais concreta, né? Que são as artes plásticas, né? Onde eles vão manipular as coisas, né? Por exemplo, tem uma amiga nossa aqui que é uma artista de Monchê e ela faz um trabalho com areia, né? Ela faz desenhos em areia. É uma coisa, a coisa mais linda do mundo. Eu nunca tinha visto isso, mas é lindíssimo, né? Que é a Natália. E, assim, a gente vai trabalhar o tema iniciativa, né? Que é uma questão da ação, né? A gente tem iniciativa para fazer. E depois que o facilitador trabalhar o tema, a Natália, né? Ela vai fazer um trabalho com eles baseado na construção de desenho em areia. Então, a ideia é, conforme eles forem conversando, o terceiro momento é assim, conforme eles forem conversando, o facilitador for conversando com eles sobre o tema, eles vão estar construindo alguma coisa baseada nessa conversa. Então, de repente, na conversa de algum estado para eles, eles vão desmanchar tudo e vão fazer outra coisa. Então, eles vão ficar livres para fazer isso, né? Outro exemplo aqui, a gente vai trabalhar com a questão da cultura positiva, que é uma coisa que a gente precisa muito inserir no jovem, né? Que é essa cultura positiva, de ser sempre positivo, de ele acreditar, de ele ter fé, de ele estar sempre alegre, né? Essa cultura positiva. E a gente vai trabalhar a cultura positiva com a argila. Então, eles vão lá, durante a fala do facilitador e da conversa com eles lá, eles vão construindo alguma coisa que simbolize essa cultura positiva para ele. Então, no momento da conversa, ele pode destruir tudo aquilo e fazer uma nova construção, dependendo do... E no final vai ter um trabalho aí baseado em toda a conversa. Então, a gente vai trabalhar muito assim para que eles possam trabalhar justamente nessa questão da reflexão e da sensibilização ao mesmo tempo. E aí, no final do encontro, e aí acho que foi a ideia bacana aí que o Flavinho teve, que foi... Eles vão ser colocados todos num corredorzão que tem no local que a gente vai fazer no antigo abrigo nazareno, que hoje se chama Acena, né? A gente vai botar um papel enorme e assim no corredor que tem um corredorzão e a gente vai botar eles em volta desse papel. E aí, como é muito legal de decisão, porque é a música do tema, né? Eles vão fazer arte naquele papel. A gente vai dar tinta, vai dar canetinha, vai dar lápis de pulseira e eles vão pintar o painel da vida deles nesse papel. Então, a gente vai fazer um grande desenho coletivo com todo o encontro, né? Jovem, criança, família, trabalhador, eles vão sentar em volta desse grande papel e eles vão botar aí as tintas que eles vão pintar, o painel da própria vida depois de tudo que eles estudaram aí ao longo do dia. E no final, quando acabar o encontro, tem a banda do encontro para alegrar eles aí, para eles poderem extravasar a energia deles. Está assim construído o nosso encontro de arte. Ah, e as outras equipes que você perguntou também. A gente tem uma equipe de alimentação maravilhosa, aquelas meninas são espetaculares, comandadas todas pela nossa linda e maravilhosa tia Rosa, né? Então, assim, a gente tem um cardápio bem variado, assim, para todos os tipos, para quem é carnívoro, para quem é vegetariano, para quem é vegano. A gente tem uma variedade aí, né? E são saladas variadas e são comidas muito gostosas. Tia Rosa arrebenta, aquela equipe dela é muito boa. Os lanchinhos vão tudo baseado mesmo aí em frutas, pão, né? E coisas assim, todas feitas mesmo lá na hora, lá pela equipe de alimentação, que é uma equipe maravilhosa. A gente tem a recepção, que é a minha amiga Gerlaine, né? Que trabalha, que é extremamente criativa. Então, eles chegam, são recepcionados por elas com festa, com beijinho, com abraço. A gente tem uma mãozinha que é grande, que a gente chama mãozinha do abraço, que agarra eles e abraça eles. Então, assim, é um acolhimento muito bacana. Muito bacana. E, com certeza, a gente tem toda uma equipe de apoio espiritual que está lá tomando conta do nosso ambiente lá, para que tudo corra, está mais perfeita paz, mais perfeita harmonia. Aí está aí a estrutura do Megranho para você, Léo. É feito com amor, feito com muito carinho, né? E a gente sabe que a espiritualidade está ajudando a gente, com certeza. resumindo o que você falou, meu amigo, a gente vai alimentar o corpo e o espírito, né? Porque vai alimentar o espírito de muito amor, o corpo também de todas as formas possíveis e imaginárias, não só na alimentação, mas também nos abraços, no carinho, no conhecimento. Enfim, então a gente vai alimentar o corpo e o espírito naturalmente. Agora, eu vi que você falou que a família também participa do encontro. Como é que é essa participação da família? A gente já tem há muitos anos aí, bastante tempo, a gente tem a família inserida nesse processo. Então, a gente tem um grupo de família e a gente tem os pequenos companheiros, que são as crianças. E a ideia dos pequenos companheiros inicialmente, lá atrás, era a abrigar os filhos dos trabalhadores, as crianças que eram filhos de trabalhadores. Mas hoje a gente já tem uma outra cara disso aí. Aí a gente já tem como um grande encontrão aí. As crianças vão e aí vai também, independente de ter trabalhador ou não, a criança se inscreve, a família se inscreve e aí o jovem acaba levando às vezes o tio, a tia, a avó e participa assim do grupo da família. Então, assim, tanto o grupo de família quanto dos pequenos companheiros, eles trabalham junto com a gente, junto com a arte, na elaboração do planejamento. Então, eles têm toda a estrutura do trabalho com o jovem e eles adaptam isso para a realidade da família, para a realidade da criança. Então, é feito todo baseado no que a gente tem, para o jovem ter essa adaptação. E o trabalho é maravilhoso com a família coordenada pela Susan e pela Luz, fazem um trabalho muito maneiro com a família. A Rita trabalha com as crianças, junto com a equipe dela. Então, é um trabalho bem harmônico mesmo. No final do encontro, as crianças sempre apresentam alguma coisa, a família também sempre apresenta alguma coisa. e esse ano particularmente, com esse momento final aí, que eles vão pintar o painel da vida de que o pai, você está todo mundo junto em volta desse painel grandão aí e eles vão botar a criatividade para... Então, vai ser um momento onde vai estar todo mundo junto, eles vão estar integrados aí e vai ser uma... A gente está esperando que vai ser uma coisa muito bacana, muito bonita. Marcela, muito bacana a gente ver essa questão da integração da família, que hoje a FEB ela vê essa questão da família como um todo. Hoje, o grupo de família, tanto que se chama hoje evangelização da família. Então, o grupo é da infância, da juventude e eles, como dentro do grupo para não ficar algo... Como grupo de pais, porque hoje não tem mais só pais que participam dos grupos de família, eles apelidaram também de família. Mas a gente vê que hoje a evangelização ela é um trabalho como um todo, porque cada um desses participantes, tanto no encontro quanto na casa espírita, fazem parte desse núcleo familiar e o mesmo tema pode ser abordado com todo o núcleo familiar. Então, é muito bacana a gente ver que os encontros estão caminhando para isso, para que todos que fazem parte de uma família, eles estejam presentes e juntos, estejam vendo e trabalhando, refletindo sobre aquele encontro, porque na verdade não termina ali, termina em casa, termina no momento em que tanto a criança quanto o jovem conversam com os pais sobre o que viram no encontro e aí você consegue naturalmente cada vez mais fortalecer esses laços familiares e refletir em conjunto sobre tudo que foi discutido ali. Mas Marcelo, a gente está chegando ao finalzinho do programa Espaço Jovem, mas antes a gente queria que você falasse primeiro como o pessoal pode estar se inscrevendo para participar do encontro e se o pessoal fora de Campo Grande também pode se inscrever no encontro. A gente, as inscrições estão rolando aí, elas terminam agora, sábado agora, e a inscrição está sendo feita pelo site do Simpla, que é um site de eventos, e é só entrar lá no Simpla e colocar o evento, Emectran, aí vai aparecer e aí você faz o cadastro, paga-se a inscrição e aí a pessoa está inscrita. A gente fez isso com uma forma de a gente ter um controle maior da questão financeira para saber certinho quanto que a gente vai ter na mão para saber o que a gente pode fazer. Então, a inscrição está pelo Simpla, é só botar lá no Google Simpla e aí abrir no site do Simpla, procura o evento, Emectran, aí vai aparecer, é só fazer a inscrição e termina sábado agora. O último dia de inscrição é sábado agora. E aí pode se inscrever quem quiser, jovem que quiser, família que quiser, criança que quiser, pode se inscrever à vontade, sem problema nenhum, que vão ser muito bem recebidos. E como eu falei, o encontro é dia 15 de julho, é um sábado, no horário de 8 da manhã às 6 e meia da tarde. Esse é o horário oficial do encontro. A prece final será feita às 6 e meia da tarde. E a banda do encontro vai tocar depois, só que a banda do encontro é para quem quiser ficar, se alguém vai embora, se tem problema, a gente fez isso com uma forma de dar um presentinho para eles que eles merecem. E a banda é muito legal, não sei se você já ouviu falar, é uma banda aqui da nossa região, aqui da zona oeste, de Santa Cruz e Campo Grande. E é uma banda muito legal, são pessoas ótimas, eles botam mesmo o jovem para liberar a energia com as músicas espíritas que a gente tem maravilhosas. É uma banda muito legal que vai ser o presente para eles no final do encontro. E o encontro vai ser numa cena, que é um antigo abrigo nazareno, aqui em Campo Grande, na rua Solom Botelho, o número, eu esqueci, mas acho que é o número 40, se não me engano. Marcelo, você deixou aí um spoiler e um gostinho para o pessoal comparecer ao Emek Grã, que será o 34º Emek Grã, com o tema com que tintas vai pintar o painel da própria vida. Lembrando que o encontro vai ser no dia 15 de julho, lá no abrigo, na rua Solom Botelho, 480 em Campo Grande. E se você quiser se inscrever agora e não sabe acessar o Simpla, é só você ir lá no Instagram da Emek Grã. Procure Emek Grã oficial e lá, galera, vocês vão encontrar lá o link para vocês poderem estar acessando o Simpla e poder estar se inscrevendo para o encontro. Mas, Marcelo, a gente está chegando ao final do programa, a gente queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui do Espaço Jovem. A mensagem final que eu deixo não é nem para o jovem, mas sim para os dirigentes de Casa Espírita. Que cada dirigente perceba dentro do jovem, dentro da criança, o potencial que eles têm para dar continuidade ao trabalho da Casa Espírita, do movimento espírita. que cada dirigente possa ter esse olhar carinhoso, afetivo, esse olhar de ver que esse jovem de hoje, essa criança de hoje é muito diferente da criança lá e do jovem lá de trás. Essas crianças, esses jovens hoje são ativos, precisam se sentir pertencentes desse processo todo da Casa Espírita e do movimento espírita e precisam ser acolhidos, muito acolhidos por toda a Casa Espírita, por todo dirigente, por todo trabalhador da Casa Espírita. Então, a minha mensagem final é essa, acolhimento, amor e carinho por parte da Casa Espírita para essas crianças, esses jovens. Marcelo, você falou a palavra imprescindível, acolhimento. nós temos que acolher o jovem na Casa Espírita, sempre, porque se a gente quer que o jovem esteja na Casa Espírita, a palavra é essa, acolhimento. Marcelo, muito obrigado, viu, por você ter participado do programa Espaço Jovem de hoje, viu? E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Tchau! Rádio Rio de Janeiro 51 anos A emissora da Fraternidade